Tudo bom, estamos de volta com Skyrim SE hoje estamos continuando, algumas missões, de Varstead já entregamos a missão, que era para subir, nos anciões isso é uma das missões, que completamos no modo história aqui vamos completar, mais duas missões, vamos falar com ele os vinos abençam seu coração, Rada estava aqui, depois foi embora juntamos com plantas e nunca voltou para casa, não, não todos olham e ninguém pode encontrar ela, Wilhelm disse que ela vai voltar disse Narfi não se preocupa, Rada vai voltar com o pai eu disse, com a mãe eu disse, Rada vai e Narfi não pode dizer Rada vai e Narfi não pode dizer Rada isso faz Narfi muito, muito triste, Narfi precisa de Rada para dizer Rada por que assim, temos outras missões, que finalizam em Varstead uma aqui é lá, de Riften, e a outra é da Guilde dos Assassinos essa eu irei fazer, quando chegar na localização, que inicia a missão mais elas fecham aqui, agora temos que conversar com o dono do estaleiro rapidão para descobrirmos um pouco mais, sobre o que aconteceu só para saber, você não parece um pedaço por que as pessoas assistem em Varstead por que as pessoas assistem em Varstead ah, ele é maluco ele já foi em um estado, desde que a irmã Rada desapareceu há um ano passado ele só mantém para o seu próprio no lado do estaleiro do estaleiro aí beleza, pelo jeito ela faleceu, então nós vamos para o seu próprio procurar o corpo dela, já temos uma seta, mostrando a localização exata nem precisamos ficar perdendo tanto tempo está no meio do rio mesmo só que para nadar, é complicado, tem a correnteza o personagem fica andando para trás, calma, pera foi tem uma moeda, tranquilo, temos o colar temos as opções, de ficar com o colar, de mentir para ele, temos duas formas de mentir contar a verdade mesmo, e acabou, fim de história ou contar a verdade, entregando o colar para ele isso também é legal vamos finalizar a missão vamos finalizar a missão oh rada, rada rada você mora entre as marcas agora, rada 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 você viu rada você disse que narfi chorou? você disse que narfi nunca disse goodbye como mãe e pai? oh não não, não, não narfi nunca disse goodbye agora narfi está todo aqui completamos a missão, ganhamos um coração de Daedra isso é importante voltando aqui, vamos falar com essa mulher ela pediu, para pegar 10 peles de urso como eu já fiz a caverna, que estava perto as duas então não temos urso por aqui só esse fora, por que eles não deram respawn e eu também não vou esperar isso, se não perdemos tempo encontrei um bem próximo de Irvastead agora temos a opção podemos ir lá, caçar eles ou simplesmente ir no comerciantes e sair comprando como eu tenho uma boa quantidade de dinheiro cada vez vai ter mais por que vamos explorando, e vendendo as coisas eu vou pegar e comprar as 10 peles, e voltar na mulher voltando nela aqui cadê, vamos entregar as peles, e finalizarmos a missão por enquanto, as outras 2 missões de Irvastead que começam em outras localizações uma em Riften e a outra é da guild dos assassinos eu irei fazer depois, quando irei iniciar nas localizações corretas bom pessoal, vídeo rápido vou terminando por aqui se gostou deixa o like e se inscreva no canal até a próxima